Em entrevista, o ex-juiz Sérgio Mouro partiu para o ataque e disse que o governo Bolsonaro não tem projeto. Veja. O governo tem um projeto de país? Ou melhor, o governo tem um projeto para qualquer coisa? Não sei, talvez para a reeleição apenas. E não é um projeto do país. Então primeiro nós precisamos ter um projeto sólido, consistente. E esse projeto tem que ser fundado também em princípios, em valores. E precisa ter liderança para esse projeto. Hoje o país não tem projeto e não tem liderança.